Muito bem, vamos dar sequência aqui, Cristina, porque a Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal arquivamento de investigação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também dos senadores Davi Alcolumbre e Marcos Duval, por suspeitas de corrupção. A Paola Cunheca está novamente conosco. Relembra esse caso para nós, por favor, Paola. Esse caso foi fruto de uma notícia crime representada pelo senador Alessandro Vieira contra os senadores Marcos Duval, Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre. Tudo começou quando Marcos Duval concedeu uma entrevista ao jornal Estadão e disse que recebeu cerca de 50 milhões de reais fruto das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto por conta da baixa transparência no processo de repasse das verbas públicas e que esse recurso havia sido recebido como uma forma de gratificação pelo apoio prestado pelo senador Marcos Duval a Rodrigo Pacheco no processo de eleição dele à presidência do Senado Federal. Davi Alcolumbre também estaria em meio às negociações a respeito da liberação dessa verba das emendas de relator. E foi a respeito disso que Alessandro Vieira entrou com uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal pedindo a investigação dos três senadores por corrupção ativa e passiva. Mas a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, considerou que não há informações suficientes que possam conduzir uma investigação a respeito desse tema. Ela chegou a escrever no seu despacho que não houve um oferecimento, promessa, solicitação ou recebimento de qualquer vantagem indevida por qualquer um desses senadores e que esses fatos então relatados não ensejam a instauração de um inquérito sob a supervisão do STF uma vez que não existem elementos informativos mínimos capazes de justificar uma persecução penal em desfavor destes senadores. Com isso, então, cabe ainda ao pronunciamento do ministro responsável, relator desse caso mas já é um posicionamento da Procuradoria-Geral da República para que não haja uma investigação, uma representação a respeito desse tema. Paula Cuenca, daqui a pouco ela volta conosco aqui na Jovem Pan eu retorno agora com a Cristina Grêmio. Cristina, nós temos essa situação aí, mas de qualquer forma, neste momento começam a surgir denúncias aí em relação ao orçamento secreto e a utilização das verbas. Cristina? É, eu não gosto de usar esse termo de orçamento secreto, esses apelidinhos que surgem na imprensa às vezes fomentados de dentro do meio político mesmo e a gente vê que há disputas entre eles e um objetivo muito claro de tentar imputar crimes a senadores, a deputados que estejam recebendo verbas do orçamento o que é legal e tentar fazer parecer para a população que aquele dinheiro é desviado. Segundo o que a própria Câmara e o próprio Senado demonstraram é que havia sim transparência, tanto que havia publicação no Diário Oficial do uso dessas verbas destinadas a emendas partidárias, emendas de deputados e de senadores. Eu não tenho detalhes do teor da denúncia-crime apresentada pelo senador Alessandro Vieira contra os colegas Marcos Duval, Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre. Mas enquanto eu assistia a reportagem aí da Paola, a entrada ao vivo da Paola trazendo uma lembrança do que é essa denúncia, eu estava lembrando exatamente o que a gente comentou no comentário anterior, Marcelo, que Alessandro Vieira, Rodrigo Pacheco eram dois dos nomes da terceira via, lembra? Chegaram a se apresentar como candidatos à presidência da República em algum momento aí na pré-pré-campanha. Então veja que pode ser até uma disputa política por interesses maiores do que esses relacionados ao orçamento em si. É muito complicada essa disputa política, mas ano eleitoral, com certeza, veremos denúncia após denúncia, dia após dia, denúncias surgindo aí para tentar desmerecer o adversário. Tchau.